Trabalhadores das empresas Trevo e VTC impedem a saída de ônibus e deslocamento na zona sul da capital fica complicado. Movimento protesta contra corte de salários e demissão de funcionário. Mulheres ocupam mais espaço no mercado de trabalho, mas desigualdades com os homens permanecem. Classificação de restaurantes vai orientar turistas durante a Copa. Boa tarde. Os ônibus das empresas Trevo e VTC do consórcio STS na zona sul da capital não circularam nesta manhã. Segundo a EPTC, 25 mil usuários foram prejudicados. Ainda pela manhã, um grupo de pessoas fez um protesto no centro de Porto Alegre. Amanhã, de quem precisava de transporte coletivo, foi assim, complicada. Paradas lotadas. Fica 10, 12 dias em greve, depois volta tudo de novo. Quanto tempo o senhor está aqui na parada? Ah, os dois horas. Eu acho que eles têm todo o direito, né, de indicar para eles um aumento, mas não precisava ser todos, né, porque a gente também precisa do ônibus. No centro da capital, passageiros ficaram revoltados e impediram a passagem de um veículo que estava recolhendo. Uma fila de ônibus se formou interrompendo todo o trânsito. Os usuários só queriam ter o direito de ir e vir. Nas garagens, os rodoviários não permitiram a saída dos coletivos. A paralisação ocorreu porque salários foram descontados dos funcionários, além do ticket alimentação. Da empresa Trevo, foram descontados sete dias trabalhados e cinco dias de vale alimentação. Foi quando fomos receber o contra-cheque, né, que daí já veio descontado, no meu caso, seis vales refeição. Em relação aos dias, eles colocaram o cartaz da empresa que eles vão descontar dois dias por mês, durante os próximos cinco meses, antes da decisão judicial. Há um momento que os funcionários decidem parar com uma questão que já vem, já há um tempo judicial, dizendo que a greve é ilegal, o funcionário, ele está parando por sua conta, né, e com isso nós não temos a receita em caixa para fazer esse pagamento do salário. Não há decisão alguma, né, a liminar vai ser julgada no dia 4 de abril, ou seja, não há sentença ainda da liminar. Não posso dizer que A ou B é responsável, a partir desse momento, né, e mesmo que tivesse, que eles considerassem o acordo na mesa, esses descontos apontavam primeiramente para um desconto de horas do banco de horas enquanto vigente. Da empresa Trevo, cerca de 500 funcionários pararam. Da VTC, 250. Para suprir a demanda, a IPTC remanageou linhas e lotações circularam com passageiros em pé. Não está descartada uma nova greve geral pela categoria. Eu acho que está totalmente errado. Por quê? Porque eu acho que deixa todo mundo empenhado aí, parado nas paradas aí, esperando. Tem cabimentos aí. Nós, como temos famílias também, a nossa família depende dos ônibus, e como as nossas famílias, a maioria já entende a situação que o rodoviário vive hoje. O balanço realizado pela IPTC por volta do meio-dia indica que os coletivos continuam parados nas garagens. Os gestores das empresas confirmaram os descontos dos dias parados por causa da greve em janeiro e o não pagamento do dia de hoje por causa da paralisação. Os trabalhadores decidiram manter o movimento. Na próxima segunda, dia 10 de março, será realizada a audiência pública que vai rebater a listação do transporte público em Porto Alegre. O debate terá assuntos polêmicos como a utilização de 20% do valor das multas de trânsito em ações voltadas à construção de ciclovias e implantação de ar-condicionado nos ônibus. A audiência está marcada para o ginásio Tesourinha às 7 da noite. A pesquisa aponta crescimento da participação feminina no mercado de trabalho da região metropolitana. No entanto, um estudo divulgado pela Fundação de Economia e Estatística revela que as desigualdades persistem quando se compara as situações entre homens e mulheres. Essas trabalhadoras passam um dia diferente. Em meio a palestras informativas, uma pausa para expressão lúdica. Vera tem 57 anos, começou a trabalhar aos 15. De carteira assinada, tem apenas 12 anos. Tinha 15 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu ajudava a minha tia, que mãe eu não tenho, que mãe eu não tive, fui criada com a tia, aí ela faleceu e eu fui trabalhar, né, por causa que não tinha ninguém para me sustentar. Para sair da condição de dependência do marido, Neiva foi trabalhar. É difícil a gente depender das pessoas também, entendeu? E o teu filho te pediu uma coisa e tu não tem, entendeu? Tem uma vida mais independente? Sim. Agora sim. O grupo faz parte do contingente feminino assalariado com carteira de trabalho assinada pelo empregador. No ano passado, mais 18 mil trabalhadoras na região metropolitana de Porto Alegre ingressaram na formalidade do setor privado. O dado é de uma pesquisa que avalia a inserção da mulher no mercado de trabalho. Foi um ponto favorável para o mercado de trabalho das mulheres, juntamente com outro ponto favorável, que foi que o aumento do rendimento médio real foi superior para as mulheres em relação aos homens, o que fez então com que diminuíssem as já históricas desigualdades que existem entre os rendimentos e as formas de inserção de mulheres e homens no mercado de trabalho. Mas a situação feminina no mercado de trabalho ainda está longe de ser considerada favorável se comparada com a masculina. Na região da capital, 54% dos desempregados são mulheres, conforme a pesquisa realizada pela Fundação de Economia Estatística em parceria com o DIESE. Para melhorar a sua situação no mercado de trabalho, esse grupo recebe informações sobre cursos de qualificação profissional. A Pronatec entra dentro deste contexto para trazer uma qualificação para a mão de obra profissional, porque ele traz um certificado dos ofertantes, Senai, Senac e Institutos Federais, onde elas conseguem mostrar dentro com essa qualificação, provar com o certificado que elas têm uma mão de obra qualificada. Veja depois do intervalo. Restaurantes vão receber classificação com critérios internacionais.